10 em cada 10 pessoas que acompanham o noticiário no YouTube querem saber é de mercado da bola. E esse vídeo é exatamente sobre isso, eu te trago 5 notícias de mercado da bola do Inter. Então espera a vinheta e vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um conteúdo do canal. Já te inscreve, já me deixa o teu like, já ativa o sininho e as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu tenho 5 informações importantes de mercado da bola do Internacional. Contratações, negociações, movimentações de mercado, tudo nesse vídeo. Então fica comigo até o fim desse conteúdo, porque são 5 informações para você saber tudo rapidinho, sem muita enrolação sobre o nosso Colorado. Todo vídeo aqui é um oferecimento de KTO. Acessa KTO.com para dar aquela brincada. Cria tua conta, usa o código MARINHO, porque eu te dou 20% de bônus no teu primeiro depósito, tá certo? É KTO.com, onde a diversão acontece. E agora bora falar do Inter. No radar do Internacional, o centroavante Gonzalo Mastriani, do América, agora é concorrido por outros dois clubes. Duas equipes fizeram sondagens ao staff do jogador. Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo, um conteúdo sobre o Mastriani, falando que ele é um nome que é avaliado e pedido por muitos torcedores. Centroavante, uruguaio, 30 anos, autor de vários gols pelo Coelho. Pois os dois times que sondaram o staff do Mastriani são o Vasco e o Corinthians. O América Mineiro sabe que vai ter que negociar o jogador, que não vai ficar com ele no grupo para a Série B. A multa do Mastriani está prevista em 50 milhões de reais. Mas evidentemente que ele deve ser negociado por um valor inferior a isso. Existem já conversas nos bastidores para avançar nessas negociações. Então o jogador de fato deve estar no mercado na próxima temporada. Resta saber se o Inter vai mesmo ou não investir no jogador. Para falar em sondagem, o volante Denilson, de 22 anos, do Cuiabá, foi sondado pelo Internacional. Pelo menos é isso que disse o staff do atleta à revista colorada. O Denilson tem outros clubes interessados, mas é um nome que o Cuiabá pode colocar no mercado para a próxima temporada. Está de pronto descartada uma possibilidade de empréstimo. Ou seja, quem quiser contar com o jogador vai ter que comprar. Isso dificultaria um pouco a vida do Internacional, que entende que possibilidades de jogadores com este perfil seria melhor naquela situação parecida com o que houve com o Rômulo, num empréstimo com opção de compra. Por sinal, o Inter deve exercer a opção de compra do Rômulo e já renovou com o Gabriel, permanecendo com os dois jogadores ali na primeira função de meio, já que o Johnny está indo para o Betis da Espanha. Outro jogador no radar do Internacional, os dois grupos que concorrem à direção do Inter no próximo ano, disse aonde quer jogar. Ou pelo menos, aonde quer permanecer. Eu estou falando do Gustavo Scarpa. Ontem eu fiz um conteúdo aqui no canal falando da proposta oficial que o Atlético Mineiro fez por ele. Pois ele afirmou que pretende permanecer no futebol europeu. O Atlético atingiu o seu limite financeiro, não pode oferecer mais nada, nem para o Scarpa, nem para o Nottingham Forest, clube dono dos direitos dele. A tendência é que ele fique na Grécia, porque ele está emprestado ao Olympiacos e deve permanecer por lá. Mas o desejo, ainda que não permaneça no mesmo time do Scarpa, é ficar no futebol europeu, dando aquela fechadinha na porta para o Brasil. Evidentemente, se não tiver uma barca boa na Europa, isso pode mudar com o passar do tempo. Mas hoje, a manifestação do jogador mostra o desejo de ficar na Europa. Vitor Blanco, presidente do Racing, afirmou que gostaria de contar com o Eduardo Cudê. Em entrevista à Teixeira Esportes da Argentina, ele citou o Cudê e o Zubeldia, técnico da LDU, como alvos ideais do Racing. Ao mesmo tempo, ele disse que é impossível para o clube atingir níveis de técnicos como este. Ele condicionou uma iniciativa para contar com o Cudê a uma saída do Internacional, que vai depender do que acontecer no final deste ano. Aqui no Brasil, se fala que o Cudê recusou a oferta do Racing. Mas a verdade é que o Cudê apenas quer esperar para ver se vai permanecer ou não no Inter. Vai depender do que acontecer no Beira Rio, uma nova conversa com o clube pelo qual ele foi campeão argentino. Hoje, não tem porta fechada nessa situação. Se o Cudê ficar no Inter, evidentemente, renovando e papapá, não vai para o Racing, não vai ter essa concorrência. Mas uma vez que esteja fora do Internacional, dependendo da conclusão do ano e do processo eleitoral, é claro que pode acabar no clube argentino. Para fechar essa sequência de informações, vem a última de hoje. Gabriel Mercado tem a situação encaminhada com renovação para o Internacional já há algum tempo. Mas, devido a esse fim de ano conturbado, o Internacional optou por dar uma segurada e não firmar, não oficializar a renovação de Gabriel Mercado. Tudo está em compasso de espera. O que o Gabriel Mercado quer, o Inter já deu indicação de que vai aceitar. Tem um caminho formado para a permanência do argentino. Mas o Inter quer segurar a formalização de acordos, principalmente pela fase conturbada do time, que está ali flertando com as últimas posições. Se o Inter estivesse com tudo garantidinho, tudo bonitinho, tudo feito no Brasileiro, já estava oficializada a renovação do mercado. Mas agora, para evitar maiores problemas, o Inter vai dar uma gelada nessa situação e só vai tratar do assunto mais para frente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Te inscreve no canal, clica no vídeo que vai aparecer na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo de Internacional. Tchau!